Metaversos tem sido o assunto do momento. O que muitos não sabem é que as criptos têm relação com esse novo universo. Para entender, vem comigo que essa é a nossa pílula do Manhã Inteligente sobre criptoativos. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho e seguir a IEV nas redes sociais. Nos últimos meses, você certamente já ouviu falar no metaverso. Ele pode ser definido, de forma simplificada, como uma vivência em um espaço virtual, mas com alguns elementos do mundo real. O que muitos não sabem é que as criptomoedas também se relacionam com o metaverso. Mas para falar mais sobre o assunto, eu convido o Robson Arada, vice-presidente de marketing da 2TM Holding do mercado Bitcoin. Robson, bem-vindo ao Manhã Inteligente. Explica para a gente o que é, então, o metaverso e qual a relação dele com as criptos. Olá, bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar. Basicamente, tem um termo que tem sido falado bastante, né? Então, já deve ter muitas versões sobre o que é isso ou não, né? Mas, em resumo, eu tento sempre deixar um pouco mais fácil, um pouco mais palatável. O metaverso é um canal, né? Não deixa de ser um canal, né? Assim como jogar um Playstation, um Xbox ou um joguinho no celular ou qualquer coisa do tipo, o metaverso é um canal mais sofisticado, que permite uma interação mais profunda com aquele usuário, né? Então, você está ali representado por um avatar dentro do ambiente digital e mais um canal de comunicação. Eu tento ser um pouco mais simples para tirar um pouco desse hype, um pouco desse fuzuê que está rolando ao redor desse termo e dessa dinâmica, porque no final do dia ele é um canal hoje que ainda está em desenvolvimento, ele vai evoluir ainda mais na sua sofisticação, nos seus usos. E uma das evoluções de sofisticações e usos do metaverso são as criptomoedas, são os criptoativos. Existem dois tipos de metaversos, o de economia aberta e o de economia fechada. Economia fechada, por exemplo, é um metaverso como o Cidade Alta, o Fortnite, metaversos que são economia não circular, né? Uma economia que todo o dinheiro e todas as moedas acontecem dentro daquele local e você não tem conexão com o mundo real, financeiramente falando. A vantagem das criptos no metaverso é que você consegue ter um metaverso que você interaja com pessoas dentro de uma economia aberta e aquele metaverso muitas vezes é regido por um token, um token utilitário ou um token de governança, o exemplo do Decentraland é um metaverso de Web3, então ele é um metaverso baseado em criptoativos, onde você tem um token que chama MANA e esse token é o token que você usa para comprar, para interagir, para fazer as trocas, para fazer toda a cadeia financeira daquele metaverso. Qual que é a grande diferença? Na economia aberta, aquele token pode ser depois listado em uma exchange ou em uma tanto centralizada ou descentralizada e você consegue sacar aquele token como moeda fiduciária, em real, em dólar ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, aquela sua interação virtual tem uma conexão muito profunda com o mundo real. Essas são as vantagens desses metaversos e mundos abertos, economia aberta, que tem cripto e tokens como a base da sua economia. Essa é a grande diferença e, de novo, é mais um canal de interação. Perfeito. Agora chegou então o momento em que eu vou para o Twitter e descobrir o que estão falando dentro do nosso tema de hoje. Muitas pessoas demonstram interesse em investir nesse universo, como é o caso do M. Vanna. Já o Michael trouxe um ponto importante. Ele falou sobre os riscos de investir nesses ativos sem antes organizar a vida financeira. Robson, quais os riscos, de fato, e como fazer boas escolhas na hora de investir nesse universo? O universo cripto, a compra e venda de criptoativos, seja ele do Bitcoin, as altcoins, ele é um tipo de investimento para perfis de investidores agressivos. Que é aquele perfil lá, o moderado, o conservador e o agressivo. Então, ele tem as mesmas características de um investimento de renda variável ou do mercado de ações, que seja, ele é volátil, ele está sujeito a alta volatilidade para cima ou para baixo, ele depende de condições macroambientais e microambientais de mercado. Ou seja, se você tem o apetite de risco, ele é um ótimo tipo de investimento. Se você não tem o apetite de risco, a volatilidade e tudo mais, ele não é um investimento para você. Então, o tweet ali era muito bem-vindo, porque se você não está com a sua vida financeira organizada no básico, não faz sentido você estar se expondo a ativos de mais risco. Mas se você já tem a sua vida financeira organizada, se você acredita no mercado de ações e renda variável, por exemplo, estudar os criptoativos, ele tem a mesma característica, baseado em fundamento, baseado em análises gráficas, entender quais são os riscos do ativo e qual é o ganho futuro, com possibilidade de ganhos grandes, mas também com possibilidade de perdas altas. Então, a grande diferença é essa. Se você tem esse perfil lá naquela anamnese que é feita dos investidores, se você cai naquele quadrante agressivo, com certeza os criptoativos são uma ótima opção para você estudar e alocar na sua carteira. Não, eu sou conservador, eu não quero me expor a risco, não faz sentido você ter criptoativos na sua carteira. Muito bom, e para finalizar a nossa pílula do Manhã Inteligente, chega a hora da dica do dia. Robson, conta para a gente, qual a sua dica de hoje para o investidor e para a investidora? Eu vou trazer um pouco dentro desse meu universo aqui de webtrades de cripto. É uma dica um pouquinho nerd, mas eu gosto bastante. Tem um conceito que ele não é, ele não nasceu em cripto, mas é o conceito de white papers, que eles fazem a habitação de um projeto, ou de um token, ou de um projeto de webtrades, ou de criptoativo. Eu gosto muito de estudar e de ler esses white papers, porque muitas vezes eles têm uma escrita muito divertida, uma escrita gostosa de ler, às vezes eles são mais densos, mais técnicos, mas ele te ajuda a saber o que você está fazendo na webtrades e no mercado de criptoativos. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar no Google lá, white paper, bitcoin, ele vai aparecer esse documento, que é o documento que os desenvolvedores, os criadores daquele token criaram, para explicar o que é o projeto e qual que é o problema que ele está resolvendo para as pessoas dentro da tal da blockchain. Então, com isso, você ter o white paper como uma manobra de informação e de estudo, para mim é uma dica super valiosa, porque todo projeto de cripto, todo token que alguém falar para você, que é um token de respeito, um token consistente, algo que seja bom, tenha fundamento, ele vai ter um white paper. Então, hoje, o que eu mais faço durante as minhas noites, em vez de ler livro, eu fico lendo white paper de projeto, porque eu aprendo de diferentes projetos, de diferentes soluções de tecnologia, o que cada token está se propondo a fazer, o que cada criptoativo está se colocando a fazer, e isso me dá segurança de não somente investir, mas de apoiar um projeto de tecnologia. Então, essa é uma dica super legal, porque ao invés de passar um livro, passar um blog, alguma coisa do tipo, esses white papers estão distribuídos em abundância na internet, então você tem lá um token do Ethereum. Ah, eu quero entender o Ethereum. Download white paper Ethereum. Você vai achar o white paper, você vai estudar aquele token, você vai se apaixonar ou não pela solução que ele está tentando trazer para as pessoas, e com isso você vai apoiar barra investir aquele token. Essa é a diferença de você sair da especulação, essa foi a minha maior dica. Saia da especulação, ah, eu quero comprar a moeda que vai valorizar 1.000%, e entre no fundamento. Entenda qual o fundamento por trás daquele projeto, daquele token, daquele criptoativo, e se você gostou do fundamento, acredita nele, você apoia, você investe. Então, para mim, essa é a maior dica, que me ajuda e tem me ajudado muito, e toda vez que eu passo essa dica para alguém, as pessoas começam a ler, aqueles que se interessam, acabam achando bastante valioso, e é um conhecimento muito valioso também, porque você agrega diferentes formas de pensar e de entender como resolver problemas com tecnologia. Perfeito. De olho nos white papers, então, para entender mais sobre os projetos, é a dica do nosso especialista de hoje. Robson, obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente, e a gente se vê em uma próxima oportunidade, certo? Com certeza. Muito obrigado, aguardo a próxima. Pessoal, e nunca é demais lembrar que, para conferir as informações que podem mexer com o seu bolso, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê nos canais da IEF. Até mais!